Cês on the beat, boy Goma Rex P.O.M.O.B. Ali Javelin Wait Yeah, yeah Look Beat já tô bem, zen, zen Juto com a goma, big bang, bang Beat já tô salsa, tô fazendo de freestyle Meu bonde tá pesado, tamo animando seu body Beat já tô bem, zen, zen Juto com a goma, big bang, bang Beat já tô salsa, tô fazendo de freestyle Meu bonde tá pesado, tamo animando seu body Quando cê me vê, se finge de gardenal Minha gang tá pesada, todo mundo de parafal Juta só uma ló, na cintura minha gló Cê fala muito mano, só no resíduo B.O. Tô fazendo trap Beat não me estresse Beat é o my level Só sai do meu pé Tô fazendo corre, tô lucrando Muitos anos Hate odeia nós mano, mas o kit eu tô portando Eles falam tanto da minha gang, da minha gang Mano, tô lucrando Eu tô bem, eu tô bem O hater odiano Tudo bem, tudo bem Anulo, estou avançando Eu tô bem, eu tô bem Fala pra caralho, cê não faz o que eu faço Ali MC matando MC que é favo Tô fazendo isso porque isso é muito fácil Tô fazendo isso matando MC cabaço Beat já tô bem Zen, zen Chuto com a goma, big bang bang Beat já tô salsa, tô fazendo de freestyle Meu bonde tá pesado, tamo animando seu body Beat já tô bem Zen, zen Chuto com a goma, big bang bang Beat já tô salsa, tô fazendo de freestyle Meu bonde tá pesado, tamo animando seu body Uh Noque sem hora pra voltar Mas tem tanta ligação perdida no meu celular Tá com fogo no pack Contando dry ice Levo ela pra Amsterdã com todas as bagas Me pede só um pouquinho Só mais um pouquinho Ela fala tanta droga Me lembra de mim Beat não me erra Tô fazendo guerra Regustando link De jet sequela Tenta dar a goma Tô no meu auge Enquanto eles me veem Dentro do áudio Out No pé só i-force No copo white horse Foco no meu ice Gordo de malote Tipo BBBang Bang E Mercedes-Bang Bang A sua amiginha E eu tô também Agora que eu tô rico Só chama que ela vem Agora que eu tô rico Pode ir pra que ela vem Vem que bala azul Tá cor mais de burro Money, money, rich Me, ever, blue Tô fazendo grana Querem meu espaço Tô tampando mesmo Matando em mim Se quer falso Tipo BBBang Vem, vem, vem De Mercedes-Bang Vem, vem A sua amiguinha Me notou também Vem, vem Mãe A sua amiguinha Se quer falso Sou me Terrificada Vem Assim Vem O N Veo Que Obrigado.